Sejam bem-vindos a mais um vídeo no Keydrop, onde eu vou tentar descobrir hoje qual a melhor caixa que existe aqui do Keydrop. Sinceramente, eu tenho três caixas preferidas, obviamente que são as três caixas mais caras do site, porque eu sou meio degenerado, né? E como vocês viram ali, mano, eu tenho 8 mil dólares, dá pra gastar muita grana aqui, velho, abrindo caixas. A última vez que eu vim no Keydrop, eu lucrei mais de 15 mil, mano. Dei muita sorte nas batalhas. E hoje eu pensei em fazer uma batalha entre caixas, só que vai ser diferente, tá? Eu vou testar as duas caixas que ficam atrás da caixa mais cara do site, que é a Dragon Lore. Que são as caixas Vice e Bloodshot, que eu chamo essa daqui de caixa Hal. Eu já falei muitas vezes no canal que eu não gosto muito dessa caixa mais cara do Keydrop, que é a caixa Lore. Porque em caixas mais baratas a gente consegue os mesmos drops, que são aí Gangneer e Dragon Lore, né? As mais interessantes. Só que a gente consegue esses drops sem ter que gastar uma paulada de 400 dólares por vez, né? Nessa caixa a gente gasta 300 dólares, que também é uma paulada, mas tem a chance de vir a Dragon Lore. Porém não tem a chance de vir a Gangneer. E nessa caixa, a caixa Vice, a gente tem a chance de vir a Gangneer. Eu já peguei uma Gangneer nessa caixa aqui. Absolutamente eu já dropei todos os itens possíveis aqui do Keydrop, cara. Hal, Gangneer, Príncipe e Dragon Lore, né? A Kawaij Lopes também dropei uma vez. Mas enfim, eu quero descobrir se a melhor caixa é a Vice, que tem a Gangneer como melhor drop. Ou se a melhor caixa é a Hal, que tem a Hal e a Dragon Lore como drops. Pra descobrir qual pode me dar mais grana, eu vou abrir o mesmo valor de cada caixa. Então eu vou abrir 10 Bloodshot, que vai resultar em 3.150 dólares. E vou abrir 13 caixas Vice, que vai dar um valor aqui que eu calculei de 3.068 dólares. Então uma diferença de 100 dólares ali no final das contas. Vamos começar com a caixa Vice. Vamos abrir duas caixas por vez até abrir 10. E bora, começou, mano. Vamos ver no final quanto que a gente vai conseguir. Na verdade eu não vou abrir 10, vou abrir 13. Falei errado. Ó, duas facas. Lixo, mano, pra começar. Bora mais duas caixinhas, mano. Nossa, comecei mal demais, velho. PQP. Vamos ver? Duas facas ruins de novo. Bora, bora Vice. Na moral, pra mim você era a melhor caixa. Ah, não. Ah, não. Que isso? Caraca, abri metade das caixas, só veio porcaria. Vamos. Duas Guts? O que que tá acontecendo? Eu acho que a minha sorte tá ruim. Eu vou abrir 5 caixas de uma vez. 1.100 dólares. Bora. Bora, bora. Vamos ver. 5 skins de uma vez, velho. Bora. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. 4 Guts. Eu abri 13 caixas mais e deu 1.800 dólares. Tô meio de cara que deu tão baixo assim. Mas vamos abrir agora 10 caixas da Hal pra ver se compensa, mano. Se essa daqui der coisas boas, acho que essa daqui pra mim vai ser a melhor caixa. Vai. Hum. Começamos mais ou menos. Bora. Mais duas. Vamos ver se agora vem coisa boa. Por favor, né? Caixa da Hal. Duas Flip Lore. Nada muito bom. Vamos. Reage. Reage. Luvinha. Putz, mas nada muito bom, cara. Nada muito bom. Não é possível. Será que eu tô com azar desse jeito hoje, cara? Bora. Duas facas. A faca fade. Beleza. Beleza. Pra terminar mais 4 caixas pra dar 10. Caraca, velho. Eu acho que eu perdi muita grana nesse desafio. Vamos ver. Opa. A ball e fade. Beleza, 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 beleza. Tô no meu inventário pra ver quanto que deu. 3.747 dólares. Então deu 600 dólares de lucro. Eu perdi grana, tá? E eu vou tentar recuperar essa grana nas batalhas. Como a gente viu que realmente acho que a melhor caixa é a Raul, velho. Essa daqui. Vou fazer uma batalhazinha aqui com 3 Rauls. Se a gente vencer essa batalha, eu recupero o prejuízo das caixas Vice lá. Vamos ver. Vai. Bora. Primeiro item. Luvas. Duas luvas iguais. Nossa, a faca deu muito bom pro caralhinho, mano. Bora. Segunda caixa. Uh! Eu achei que ia cair na carambite. Caraca, tudo vai ser decidido agora. Tem possibilidade de eu ganhar ainda. Vamos ver. Ah, perdi, velho. Mano, fiz a mesma batalha de novo. Vamos ver se a gente ripa esses dois aí. Bora. Ah, eu achei que ia começar na talon. Preciso de uma faca forte, tá ligado? Uma carambite, uma talon. Não, mano. Que horrível, velho. Que horrível. Tudo ruim. Nossa, eu tô ganhando, mas tá ruim os drops. Vamos ver. Butterfly, ganhei. Isso! Boa! Beleza, galera. Mano, tô no prejuízo ainda, hein, velho? 8 mil dólares eu tenho. Vamos fazer um negócio aqui. Vou abrir mais uma caixa da Raul. Vamos lá, velho. Essa caixa parece ser boa, sim. Tá? Vamos. Bora! Bora! Nossa, se fosse a M9 lore eu tava rico, mano. 375 dólares foi um pouquinho de lucro. Vou fazer um upgrade de 51% de chance por essa talon, velho. Será que vem? Será que vem? Será que vem? Vai! Para na minha! Para na minha! Perdi, cara. Vou ver se eu consigo ganhar essa batalha que esses caras criaram aqui. E eu entrei na loucura, mano. Caixas cobra. Putz, o cara droppou uma M9, velho. Acabou com a gente, mano. Bora, vai. Dá pra reagir ainda, mano. Ruim. Bem ruim. Bora, bora, bora. O cara droppou duas vezes a mesma M9, velho. Você tá de sacanagem com a minha cara. Não é possível isso, mano. O cara droppou algo e é que rabara! Eu não droppo nada, mano. Só coisa ruim. Não, não é possível. Vamos. Vamos. Reage. O cara droppou três vezes a mesma faca. Não, isso aqui não existe. Não tem como. Porra, perdi. Mano, eu vou fazer uma batalha que é doideira. Eu coloquei uma caixa Dragon Ball, que é a mais cara de todas. E eu vou jogar com 25% de chance de ganhar. Que sou eu contra três. Então são quatro participantes e uma caixa. Bora. Nossa, veio um item só, mano. Vamos ver? Peguei uma violeta! Não! 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 A gente empatou, velho. Como assim, mano? Ganhei! Que doideira, velho. Tirou a minha moeda e eu ganhei, velho. Nossa, que cagada, mano. Vamos parar por aqui, velho. Tem 8 mil dólares de banca. Ah, eu perdi um pouco de grana hoje e não foi muito legal, não. Mas, galera. Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha, né? E no último vídeo eu ganhei bastante grana, então eu não vou arriscar mais. Se você quiser colar no Keydrop, quando vier adicionar fundos, pode usar o código LOGIN para garantir 10% de bônus. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. O que vocês querem que eu faça na próxima vez? Deixa nos comentários e vamos que vamos tentar ganhar mais grana no próximo vídeo. Hoje eu vou aceitar esse pequeno prejuízo. Um abraço, galera. Falou! Um abraço, galera.